Amanhecer Amanhecer Brilhou o dia Você nasceu Dentro de um piano Entardeceu Você cresceu Criou o sol E a melodia De tom pra tom É triste Ver Você Chegar Ao fim Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar E nunca mais Eu vou te esquecer Do Esquecer Do E nunca mais Eu vou te Esquecer Do E mesmo Você O Esquecer São as Anoitecer É triste ver você Chegar ao fim Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar E nunca mais Eu vou te esquecer E nunca mais Eu vou te esquecer 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 Eu vou te esquecer